Vamos pro Amatória Todo mundo quer que se chama aqui então Faça a rodinha pra ele e faz Jato Sama pro Amatória, Sama pro Amatória Sama pro Amatória, Sama Vai pro Amatória Ai Tem que dar uma pro Amatória agora Vai pro Amatória que dança é essa Que o povo fica todo mole Pro Amatória que dança é essa Que o povo se lembra como lá É o que? É uma dança nova Boy, 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 boy Boi, 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 boi 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 Xuxinha que dança é essa! É uma dança nova Vai Xuxinha! Bolí, 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 xixinha Bolí, 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 bolí É Deb, é Deb isso aí? É Deb? Ô, Deb, que processa O corpo limpa todo mole Que processa O corpo limpa todo mole É uma aviça nova que foi, 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 foi É uma aviça nova que foi, 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 foi Melisso tudo? Vai! Vale, 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 vale Vou pedir essa bola Vale, 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 vale Bebo, bebo Boa gente, eu vou Boa gente, bendigão Boa gente, eu vou Eu von derassa, eu gosto agora Eu gosto melhor de vocês O doze que dança é essa, que pouco fica, todo mole. O doze que dança é essa, que pouco fica, todo mole. O doze que dança é essa, que pouco fica, todo mole. O doze que dança é essa, que pouco fica, todo mole. O doze que dança é essa, que pouco fica, todo mole.